A receita é menor que a despesa, logo tem de se cortar na saúde, na educação, nos apoios sociais, nos salários, nas pensões, privatizando tudo aquilo que cheire a renda garantida. Não disseram a verdade toda. Por exemplo, digam lá, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro Paulo Portas, digam lá, esta proposta de orçamento preconiza um corte de R$ 728 milhões nas pensões da Caixa Geral de Apresentações, mas mais à frente propõe-se pagar às PPPs R$ 776 milhões de euros. Assim não há dinheiro que chegue, obviamente, mas para o Governo é incómodo incomodar os beneficiários dos negócios ruinosos e duvidosos. Fácil é carregar sobre quem trabalha e quem trabalhou. Quero uma proposta, Sr. Primeiro-Ministro. Deixem os pensionistas em paz, cobrem às PPPs nesses negócios ruinosos que foram, entretanto, realizados. Eu tozinho as PPPs e algumas PPPs feitas bem as contas, o que tem de se pagar a partir de agora é sério. Uma chama-se Ponto Vasco da Gama. A Ponto Vasco da Gama, as contas feitas, devia ser expropriada por valor zero e já para não pedir dinheiro de volta. Neste momento, estava a ver, de forma justa, era ficar com a Ponto Vasco da Gama e pedir uma indemnização ao exótico.